Hoje é o Dia Nacional do Café. Essa é uma das bebidas mais apreciadas e consumidas pelo brasileiro. Quem não gosta de um cafezinho, hein? Vamos conferir uma reportagem sobre mitos e verdades sobre o café nosso de todos os dias. Ele está na mesa do brasileiro. Pode ser coado, expresso, com leite, com chantilly, enfim, o café faz parte da nossa cultura. E tem hora certa? Qualquer horário. Desde quando acorda até antes de dormir. Tomo de manhã, tomo de tarde, tomo de noite, não tem muita hora. Toda hora é hora de café pra mim. E essa fruta? Isso mesmo, o café é uma fruta. Veio da África e se popularizou no Brasil ainda na época do Império. Hoje está em toda parte e existem tantos tipos. Clássico, intenso, delicado e até sem cafeína. Uma evolução e tanto em poucos anos. 20 anos atrás, o consumidor, pra ficar próximo ao café, ele tinha que buscar uma fazenda, uma indústria e tudo mais. Agora não. Agora ele tem as cafeterias, ele tem os baristas, que são interlocutores aí direto com o consumidor. E tem as máquinas e os cafés em casa. Que tomar um cafezinho no meio do dia é muito bom, não tem como negar. Mas essa bebida tão popular é cercada por mitos. Será que o café emagrece? E quantas xícaras como essa eu posso tomar em um dia? Vamos saber agora o que é mito e o que é verdade sobre o café. Pra conseguir todas essas respostas, nós fomos conversar com uma nutróloga. Então vamos lá, doutora. O café nos deixa mais atentos? É verdade. O café, ele colabora para que a gente tenha uma hiperatividade. Com isso, nós ficamos mais expostos, né? Mais concentrados. E o que dizem sobre não ter limite pra tomar café? Mito. Há um limite de ingestão de café por dia. Nós orientamos os pacientes, as pessoas, pra estar aí consumindo um equivalente a 3 a 4 xícaras médias por dia de café coado. E quando se trata de café expresso, é a metade dessa quantidade. E crianças? Podem tomar café? A criança pode, óbvio, com o limite que nós colocamos aí mais ou menos meia xícara de café por dia. E sobre o poder de emagrecimento, o café consegue fazer isso? O café pode colaborar pelo fato dele agir como termogênico e com isso o paciente pode, associado com o tratamento médico, ele pode estar sim emagrecendo. Bom, se apreciado com moderação, o café é ótimo para o corpo e para a mente. Que o digam os cafezeiros de plantão. Aliás, ele é bom até na hora de fechar negócios. Sempre bem-vindo um cafezinho na hora, principalmente na hora de tratar o negócio, né? Fica mais agradável a conversa, né? É isso aí.